Em qualquer situação, seja você virtuoso, ganhador de concurso, ou uma pessoa que toca um repertório menos exigente do ponto de vista técnico, mais exigente do ponto de vista comercial, do ponto de vista estético, você vai estar sempre lidando com a realidade do ensino e da sala de aula. É possível, tá, se dedicar à atividade musical sem ser professor, mas eu não acredito muito nisso. Eu acredito que a atividade de professor alimenta, inclusive, a sua criatividade artística. Uma sala de aula, como na minha sala de aula no Ixu, eu fazer um plano de ensino para uma classe tão heterogênea era de uma hipocrisia muito grande, porque simplesmente não poderia trabalhar da mesma maneira com pessoas que tinham feito um conservatório todo bonitinho, gravata borboleta, fez emesp, estudou com Henrique Pinto, fez aula com, sei lá, Paulo Porto Alegre e tal, de repente resolve fazer uma faculdade, cai na minha mão e eu vou trabalhar com essa pessoa de uma maneira que não vai funcionar com o meu aluno que era, que trabalhava na feira, como vendedor de caldo de cana, ou com outro aluno que, sei lá, tinha vindo do piano ou vinha de uma outra vivência musical completamente diferente. Por causa dessa experiência pedagógica, eu comecei a me interessar pelas ciências sociais e comecei a relativizar um pouco o meu próprio campo de trabalho dentro de uma larga, longa e ampla história da colocação das artes dentro do sistema capitalista e dentro da história específica do Brasil. Como a educação foi pensada para a comunidade brasileira e como é que a arte, qual é que é o lugar, desculpe, qual é o lugar que a arte ocupa nesse processo educacional que é tão característico de nós brasileiros.